Neste plano... ... Atação Postil ou Col Spirit Rápido Postil ou Col Spirit Rádiooning no céu E aí, Léo? Pô, deu uma abajucada nos caras, né? Matou os dois. Foi buzinar? Enfim, UAV na frente. Caralho! Matou confirmado! Alguém precisa disso? Vamos lá! O que é isso? Você está bem, eu tenho você! Eu tenho movimento! Você está bem, eu vou pegar! Eu vou pegar! Fique em frente! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Para onde eu marquei? Fique em frente! Fique em frente! Está aqui uma concussão nele! Está aqui uma concussão nele! Tem alguém aí vivo? Não! Caralho! Morri, morri, morri! Eram dois! Eram dois! Eram dois! Chegou pra caralho, tá? Eu vou pegar naquele cara ali! Caralho que coisa puta! Os inimigos caindo no A.O. 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 Eu tenho movimento! Os caras estão aqui. Qualquer que precisa disso? Os caras estão aqui! Os caras estão aqui. E você vai precisar disso. A bolsa de entrega se identifica. Marquem o local agora. Não é verdade. Porra, ali o helicóptero maldito. O maluco ficou ali de isca. O contrato atualizado. O novo objetivo foi identificado. Um UAV amado por aqui. Aqui! Eu vejo o dispositivo. Ok, vá lá. Ok, vá lá. Peguei o objetivo. Você o objetivo foi identificado. Eu peguei dinheiro pra caralho, meu irmão. Vem cá, vocês estão onde? Vai no contrato? Vocês vão no contrato ou vão no cara? Vamos no cara. Ih, tem um... O contrato aqui do meu lado. Acho que eu vou... Acho que eu vou aqui no contrato. Acho que eu vou... Acho que eu vou aqui no contrato aqui aqui. Este é o Traker 3-1. Boa copy. Estrada em baixo. Estrada em baixo. No segundo passo. Sem tiro na passada. Como? A gente tá aqui junto, e aí? Estou perdido, não sei o que fazer mais no jogo. Estou estando aqui. Espera aí, espera aí que eu tô pegando o do lado aqui. Rápido, vamos lá. Tô, 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 tô. Terminei. Só que eu queria tacar aéreo. Vocês estão muito longe de mim, mano. Estou indo pra esse. E aí, tá correndo ou o carrinho tá parado? Esse é o Stryker 3-1, bom copio. Stryker em. Alô, Cluster Strike, inbound. Aí, gente. Impact, oh joy. Cripe o caminho! Target spotted! Marca pra mim aí. Got a bank here if you need. Tá dentro da casa? Heading this way. I got movement! Shit! Tango spotted! Don't get away! Enemy dropping into the AO! Equipe eliminada! Ai, sobrevive não, caralho. Olha, os caras estão voltando. Ali, ó. Marquei. Contact! Opa! Lá de trás. Lá da montanha, lá atrás. Estamos em primeiro, caralho. Vamos fugir daqui. Vou sair daqui. Cuidado, ele tem um sniper em ele, ó. Colocation. No chão. Aprove. Tá dentro! Ó, porra, tô no campo aberto. Não sei nem pra onde eu vou. Olha, ó. Tô perto de você. Engraçando fogo! Enraçando fogo! Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Clocks, pegue ele! Fiquei com o que eu estou falando! E vocês precisam disso? Eu tenho movimento! Peguei o você! Pinga ele a ele! Derruba-om! Fiquei com o que! E aí E aí Batei ele, tá aí mané, tem um cara aqui em cima, dentro da casa, vou bater o cara aqui atrás, porra, no azul ali ó, eu tô vivo ainda, o objetivo é eliminar o target de bounties, o objetivo é eliminar o target de bounties, o objetivo é eliminar o target de bounties, a obra é eliminar o target de bounties, o objetivo é eliminar o target de bounties, a obra é eliminado, e eu e cara eu acordei meu filho e aí né e eu amo anda e eu tava querendo salvar mas eu